Jornal Cidade.net Numa situação normal, a gente entende que é o direito do eleitor. E como o voto não é facultativo no Brasil, somente para maiores de 70 anos e menores de 18 anos. Então, as pessoas idosas, menores de 70 anos, são obrigadas a votar. Elas podem não votar e fazer uma justificativa depois, se elas não se sentirem seguras? Olha, pode. Ela pode fazer justificativa, mas alegando o grupo de risco. Aí o juiz eleitoral vai analisar a justificativa. A pessoa, como funciona a justificativa? Existe um sistema no TRE, vamos dizer assim, o portal do TRE chama-se TRE e FNSP. Através de aplicativos de busca, encontra esse site, esse portal, e lá encontra uma aba escrita justifica. Nessa aba, o eleitor, depois das eleições, ele preenche o formulário e informa, justifica o motivo. Estava viajando, estava doente, esse motivo alegado, que ele era grupo de risco. Nós, no cartório, vamos receber as justificativas de forma eletrônica. O eleitor não precisa se preocupar. São encaminhadas para o juiz eleitoral e o juiz eleitoral vai analisar. E depois, o eleitor é informado pelo sistema se foi aprovado ou não. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC